OU! Ô CREITO! Ô CREITO! 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 Que que você quer? Ah! Não fui eu que estourei sua opinião não aquela hora porra! Eu sei que não, tava só tentando ganhar um rio de graça! Trouxa! Se bem que eu to de 20, eu vou pegar umas pontos 50 ali. Eu to de 30. Não, não! Bate com a sala! Vou subir aqui! Starei, merg! Starei! Quem foi seriou?